Obrigada. Obrigada. Seu animal. E você está seca. Vê se você olha da próxima vez por onde está indo. Juliano? Nos conhecemos? Sou eu, Lucrécia. O que? Não lembra mais de mim? Não. Não, não te reconheci. Você é a última pessoa que eu imaginaria encontrar aqui. Na verdade, você é a única pessoa que eu nunca imaginei encontrar depois de tantos anos. Bom, nos vemos. Fica com Deus. Vai até a Fazenda Milagre? Não vai ser a única vez. Bom, é que já está tarde, você está carregando uma maleta. Se você permitir, eu posso... Não, não se preocupe. Se meus pais não vão gostar de me ver chegar sozinha, muito menos vão gostar de me ver chegando com você. Bom, com certeza por aqui deve ter o mesmo ponto de táxi, não é? Era isso mesmo que eu ia sugerir. Que você podia pegar um táxi. Obrigada. Você é mesmo um cavalheiro. Mas, principalmente... É um excelente motorista. Boa noite. Lucrécia. O que é o céu encontré? E em seus olhos a fé? Eres você, só você. A razão por que eu morrei. Você é um só você. A razão por que eu morrei. Minha peça é você, minha peça é você, minha peça é você.